Fala galera, Matheus aqui mais uma vez no PC Building Simulator Aqui pra conferir as novidades da DLC da ROG Uma nova DLC que lançou esse mês Que eu consegui pegar agora Então vamos conferir aqui, tem a oficina padrão A oficina da Razer que foi disponível em uma outra DLC E aqui a nova da Republic of Games, a ROG Vou selecionar aqui, vou aceitar Vou fazer um pequeno tour pra ver como que tá o visual dessa nova oficina Aqui as bancadas onde é feito o trabalho Eu deixei muito alto, dá pra ouvir até os passos Não dá nada não Olha lá, detalhe da porta, Republic of Gamers Aquela plaquinha ali, montagem livre Aqui também, Republic of Gamers, olha os detalhes Muito bacana Aqui no teto também, olha Aqui os outros enfeites Os periféricos, aqui olha Aqui ali são barras de neon Aquelas jaquetas, olha Esse quadro aqui Com essa marca característica da ROG Mais alguns periféricos Uma outra bancada de serviço ali Tem até um gabinete ali, olha Já vou dar uma olhada nos periféricos Que vieram junto com a DLC Bom, deu pra ver bem legal o espaço aqui Vamos escolher uma bancada legal Vou escolher aquela que tem o headset É aquela ali, aquele ali tem o headset Vamos começar aqui pelo headset Esse botão direito Aqui ó, temos um novo modelo Asus ROG Streets Fusion 700 Aqui tem os outros da Razer que vieram antes Mas a novidade é esse aqui Selecioná-lo Tá ali Mais pro visual de enfeite mesmo Aqui ó, Asus ROG Streets Fusion 700 RGB Beleza, vamos ver os outros periféricos Aqui aquele mousepad O público do espaço Vamos ver aqui o teclado Tem vários modelos da Asus ROG aqui Asus TUF Esses outros são outra marca Aqueles da Razer que vieram antes mesmo Aqui Asus TUF Asus Craymore, não sei se é assim que se fala Vou escolher um aqui Vários modelos, RGB Vou pegar esse aqui, Asus TUF MK7 Aqui o mouse também Tem o Asus ROG Sparta E o Asus ROG Gradius 2 Os modelos da Razer aqui também Vou pegar esse aqui É só o enfeite mesmo, visual Não funcionar nada aqui no jogo Aqui os monitores Na verdade o novo monitor né Esse Asus ROG Com iluminação RGB Beleza, tá selecionado aqui Aqui o monitor com mais detalhes Muito bom, esses foram os periféricos novos Vamos agora a parte mais interessante Que é a parte que fica no inventário Onde ficam os principais componentes Para a montagem no PC Gamer Aqui está o inventário Vamos ver os componentes no Aqui segundo a descrição São dois novos gabinetes Os gabinetes São modelos da NZXT Vou escrever aqui NZXT Vou procurar aqui Deve estar aqui mais para baixo O primeiro modelo é o modelo da Good Company Deixa eu descer aqui mais para baixo Os modelos da Razer Há vários modelos de gabinete disponível Aqui ó O da Good Company E o da Dead Stick São esses dois novos modelos de gabinete Vou pegar aqui o da Good Company Deixa eu achar agora uma bancada livre Para eu colocar ele Pode ser esse aqui, está livre Aqui, vou colocar ele aqui Vou dar uma circulada aqui Não tem como dar zoom Mas dá para perceber aqui ó Muito bonito o gabinete Os detalhes dele Personalizado Vamos ver o outro lado aqui ó Ali ó Em azul E laranja Agora vamos pegar o outro gabinete Que é o Dead Stick Deixa eu remover esse gabinete daqui Vou colocar ele em outro lugar aqui Para Livrar um espaço Para eu colocar o outro gabinete Para a exibição Vamos pegar aqui Vou digitar aqui de novo NZXT Opa Vou passando Aqui que está ele O gabinete Dead Stick Vou colocar naquela bancada Que eu liberei espaço Para poder ver melhor Os detalhes dele Vamos ver o detalhe maior Está aqui desse lado Deixa eu virar aqui ó Detalhe muito legal Num avião ali ó Vou montar no vídeo Num futuro vídeo aí Uma configuração Nesses dois gabinetes Então isso aí Foi o que eu As coisas que eu vi De novo nessa nova DLC Isso aí galera Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like aí Deixe no comentário aí Dizendo o que achou Se quiser alguma configuração específica É isso aí Um grande abraço E falou Até a próxima